Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do meu canal E o vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos E os recebidos de hoje são lá da Motif Naturalmente Chique Chiquines, essa palavra vem naturalmente para a mulher Motif Esse é o slogan da marca E eu estou muito feliz com essa parceria A Motif é uma marca premium da Shein Que possui muitas peças elegantes, chiques Com design que se adaptam naturalmente a qualquer ambiente profissional Peças lindas, com ótimo caimento Tecidos nobres, de origem natural E é muito simples você achar a marca Motif lá no site da Shein Com base no logotipo que se destaca Com os detalhes dos produtos e das coleções exclusivas Como a Silk Collection, Eco Collection e várias outras Tem cada peça linda Você também pode acessar pelo site da Shein Clicando ali em marcas É muito simples, muito fácil Não tem segredo E eu vou deixar todos os links de todas as peças Aqui embaixo para vocês Junto com o meu cupom Que é um cupom exclusivo da Motif Que eu vou deixar aqui na tela para vocês E na descrição E agora vamos logo abrir esses recebidos Que eu estou super curiosa A gente acabou de chegar Na verdade, essa primeira peça aqui Chegou semana passada E aí, eu estava esperando Esses outros aqui, gente Olha Que acabou de chegar Eu vou abrir aqui junto com vocês Depois vou dar uma passadinha E vou provar tudo no corpo Como eu sempre faço em todos os vídeos Então já fica aí até o final, hein Não esquece de deixar seu like Se inscrever se não for inscrito E ativar as notificações Para não perder nem vídeo Gente, eu vou abrir aqui junto com vocês Porque eu sei que vocês adoram Vídeos de unboxing, né E depois eu vou passar E vou provar todas as peças Então já sabe, né O vídeo vai ficar longo Já pega aquela pipoquinha Porque eu sei que vocês gostam de vídeos longos Como eu adoro É verdade Olha, gente Saquinho da Motif Que lindo Vem muito bem embalado Tá vendo? E vamos aqui para o primeiro pacotinho Que é Ai, meu Deus Meu Deus do céu Como é linda Olha essa calça Que maravilhosa, gente Eu vou deixar a fotinha aqui Para vocês verem na modelo E daqui a pouco vou provar também Eu pedi tudo no tamanho S, gente E olha a beleza dessa calça, gente Olha esses detalhes Que perfeição É uma calça de alfaiataria Muito linda O tecido dela, gente É um tecido maravilhoso Muito bom Olha que linda Incrível, gente Eu peguei o conjunto A calça e o blazer Se preparem Eu gostei muito Da modelagem dessa calça Eu ainda não tinha Nenhuma calça nessa cor Eu achei linda E olha o detalhe do cinto, gente Que perfeição Maravilhosa, né Atrás ela tem aqui um bolsinho Olha, tá vendo? Um bolsinho fake Só de um lado Ela é muito fácil De fazer composições Com certeza Uma peça muito versátil E ela é perfeita Sem palavras Maravilhosa Já vou logo abrir o blazer, né Que é o conjunto da calça Ai, meu Deus do céu Gente, eu sou muito ansiosa Por esse blazer Ele é lindo Lindo, lindo, lindo Deixa eu mostrar primeiro Pra vocês, gente Olha como ele vem embalado Muito bem embalado Os botões Eles vêm assim, olha Todo encapadinho Tá vendo? Todos os botões Vêm encapados Olha que cuidado Que perfeição É um blazer Todo forrado Olha, vocês já estão vendo aí Que eu pedi no S, né No tamanho P E vocês vão ver Antes de mim, gente Se preparem Olha isso Lindo demais Gente, ele é todo estruturado Olha, com ombreiras O tecido muito bom Ele é assim Todo detalhado Tá vendo? Olha que lindo Tem os botões Aqui também no punho Deixa eu tirar aqui Esses papeizinhos Pra vocês verem, né A beleza dos botões Olha, gente Vem tudo Tudo encapadinho Os botões dourados Maravilhosos Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Pronto, gente Terminei Tirar aqui os papeizinhos E olha que perfeição Esses botões, gente Lindos, lindos, lindos Esses botões dourados Eu sou suspeita Porque eu amo dourado Detalhes em dourado Pra mim Enriquecem a peça Deixa um ar aí Mais sofisticado E esse blazer, gente É puro glamour Lindo Muito lindo Vai ficar maravilhoso Com a calça dele ali Formando conjunto Mas Dá pra fazer inúmeras composições Com esse blazer também Uma peça bem versátil Muito fácil de compor looks E vamos pra próxima peça Que eu também estou Ansiosíssima Pra ver, gente Pra provar Pra tudo Meu Deus Que linda Meu Deus Gente, vocês não tem noção Do peso Dessa peça Olha que shorts Mais Incrível Maravilhoso É um shorts De tweed Gente Na hora que eu vi Esse shorts Lá no site Eu me apaixonei Por esse shorts Na verdade O shorts E o blazer Olha que perfeição Olha esse material Gente Ele é muito Muito pesado Tem bolsos Aqui na frente Olha que incrível Gente E ele não é curtinho Ele não é muito curtinho Peguei ele no tamanho S Olha Tomara que sirva Estou achando ele Um pouquinho grande Mas eu acho que vai servir sim Ele não é tão curtinho Tem zíper aqui na lateral Um zíper invisível E ele vai ficar Incrível Com o blazer Com a camisa branca Que também veio ali Eu estou viciada Em peças em tweed Gente E pode investir sem medo Porque o tweed Está super em alta Nunca saí de moda Mas agora está bombando E com certeza Eu vou usar muito Essa peça aqui Gente Olha que incrível Lindo, lindo, lindo E aí Não poderia faltar O que? O blazer Gente Vocês não tem noção Do peso Que está Essa peça aqui Ele é muito pesado E olha Vocês vão ver primeiro Que eu de novo Eu sou boazinha Vou deixar vocês verem Antes de mim Olha que perfeição Ai meu Deus Acabamento Nota 10 Material Nota 10 Ele é todo Estruturado Gente Tem ombreiras Isso aqui deve esquentar Muito, muito, muito Gente Porque o tecido Ele é bem grosso É um tweed Olha Está vendo Essa cor também Eu achei assim Muito bonita Eu não tenho nada parecido Por isso que eu quis pegar Dessa cor Gente Estava muito ansiosa E esse aqui Ele tem os detalhes Em prata Olha os botões Que perfeição Lindíssimos Muito bem acabados O forro em azul Olha Peguei no tamanho S Também Gente Esse aqui está até cansando O meu braço De tão pesado que ele é Realmente Material muito bom Acabamento perfeito Esse aqui Ele tem bolsos Aqui na frente Também Olha Tem os botões Os botões Em prata Vou deixar a fotinha Aqui para vocês Terem noção E eu estou muito Muito curiosa Para provar Isso aqui também Gente Ele vai ficar Maravilhoso Com shortinhos Formando um conjunto Mas é uma peça Bem versátil Também Dá para compor Inúmeros outros looks Não vejo a hora De provar E vamos Para a próxima peça Ai meu Deus Olha que perfeição Gente Todas vêm muito bem Embaladinhas Olha No saquinho Com um papelzinho Aqui envolto Está vendo E vem até um cartãozinho Olha Escrito Motif Silk Collection Que essa camisa Aqui é da Silk Collection Olha isso Peguei uma camisa Maravilhosa Lindíssima Gente Que camisa Que perfeição De camisa Gente A cara da riqueza Olha isso Vou deixar a fotinho Aqui para vocês situarem Antes de provar Eu achei essa camisa Linda Um escândalo de linda Gente Ela é perfeita Ao toque Nos detalhes Olha Esse botãozinho Gente De pérola Que coisa mais Incrível Linda 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 Aqui atrás Ela também tem Os mesmos botõezinhos Da manga Olha Que perfeição E eu amei O modelo dela Eu peguei essa daqui Justamente para combinar Com os dois looks Vai ficar incrível Tanto com shorts Quanto com a calça E com milhares De outros looks Que eu vou montar também Porque é uma camisa Muito versátil Linda Super chique A cara da riqueza Gente Puro glamour Olha isso Essa daqui também Eu peguei no tamanho P E ela vem com um botãozinho extra Olha Linda né Olha gente As peças já estão aqui Nos cabides Vou dar uma passadinha aqui Rapidinho Antes de provar para vocês Olha gente Muito fácil de passar É um tecido muito bom Olha isso Amassa Mas é muito simples de passar Rapidinho você passa Olha que look Mais chiquenes Gente Chiquenes é a palavra Olha que perfeição Meu Deus Eu estou impactada Com tanta beleza Olha isso Coloquei aqui com essa botinha Achei que super combinou Coloquei aqui primeiro Só a camisa Gente Sem o blazer Para vocês verem A beleza real Dessa camisa Olha como ela veste bem Gente Olha o caimento Dessa peça Olha que perfeição Eu achei ela Eu achei ela muito Muito linda Eu ainda não tinha Nenhuma camisa desse tipo Gente Nesse estilo assim Mais romântico E eu amei Super estilosa Chicnes Essa é a palavra Chicnes E ela é fresquinha Não esquenta E eu achei a perfeição Com shorts Gente Olha os shorts Que perfeito Também Serviu certinho Esse é o tamanho P Eu achei que ele vestiu Muito bem Muito macio ao toque Não é aqueles tweeds ásperos Sabe Que você passa a mão assim Fica aquela sensação estranha De aspereza Esse aqui não Ele tem Ele é muito macio ao toque Tem bolsos Tem o zíper aqui na lateral Olha o zíper invisível E ele é todo forrado Olha aí As costas do look Gente E agora Vou colocar o blazer Pera aí Look de milhões Olha isso Gente Que perfeição Meu Deus Tô encantada Sem palavras Pra esse blazer Pra esse conjunto E se Pro look todo Olha isso Gente Que lindo Serviu direitinho Não ficou aqui curto Nas mangas E olha esses detalhes Desses botões Gente No prata Eu tinha falado Que o dourado Era a cara da riqueza Mas o prata Também é Olha que lindo Tudo depende da composição Das cores Da harmonia das cores E esse blazer Ele é todo harmônico Olha o look Nas costas O blazer Ele tem essa aberturinha Aqui Olha Tá vendo Agora o bichinho Esquenta Viu Nossa Como ele é Quente Mas perfeição É a palavra Que define Gente Olha isso Olha o caimento Desse blazer O corte Ele assim Olha Alongadinho Tá vendo Ficou incrível Com o conjuntinho Com shorts Com essa camisa Mas ele é bem versátil Como eu falei Pra vocês anteriormente Vai dar pra usar ele Com vários E vários looks Nota mil de mil Pra esse look Gente É um look assim Maravilhoso De milhões Estou realmente encantada E vocês Que vocês acharam Comenta aqui embaixo Olha esse look Que chique Meu Deus do céu Coloquei aqui Com esse mocassim Mas ficaria incrível Também com escarpão Com escarpão branco Gente Olha a sofisticação Desse look Ficou incrível A combinação Dessa camisa branca Com essa calça Gente Olha os detalhes Dessa calça Que linda Deixa eu dar aqui Um zoom Pra vocês verem Olha os detalhes Dela gente Olha esse cintinho Aqui Ele tem esse cintinho Aqui com esses detalhes Em dourado Ela é uma calça Cenoura Olha Ela fica assim Mais curtinha Eu achei incrível Assim pra usar Com o mocassim E dá pra usar Tranquilamente Com o tênis Branco de guerra Gente Super combina Aí pra um look Mais casual E agora Vamos provar Com o blazer Olha Tcharam Gente Fala sério Olha esse look Olha que sofisticação É o tipo de look Que você olha E pensa Isso aí nunca pagou Um boleto na vida Gente Porque olha Esse look Que elegância Maravilhoso Eu achei Perfeito Assim o conjunto Olha que incrível Gente O blazer É a coisa mais linda Do mundo Com esses detalhes Em dourado Ele é um blazer Assim bem amplo Bem over Olha os detalhezinhos Dos botões Que perfeição Ficou maravilhoso Com essa camisa branca Essa camisa branca Aqui super coringa E esse aqui Ao contrário do outro Ele não esquenta tanto Porque o outro Ele é mais pesado Né? Esse aqui já é mais levinho Apesar de ser forrado Lindíssimo Deixa eu fechar aqui Pra vocês verem Olha que estiloso Ele fechado também Gente Olha que maravilhoso Né? Olha o corte Desse blazer Gente Que perfeito As mangas Não ficaram curtas Ficaram certinhas Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Deixa eu colocar Aqui por dentro Aqui Deixa eu colocar Aqui por dentro A camisa Pra mostrar pra vocês Bem direitinho Esses detalhes aqui Olha Que eu queria mostrar Aquela hora Olha Ele é assim Todo detalhado Aqui na lapela Tá vendo? Olha que perfeição Qualidade de motif Assim Nota mil Impecável Olha aí As costas do look Acabei esquecendo De tirar a etiqueta Olha gente Como ele é lindo E esse foi o vídeo De hoje Gente Comenta aqui embaixo Qual foi o look Que você mais gostou Um ou dois Eu não tenho maturidade Pra escolher entre um dos dois Eu gostei dos dois Eu amei E eu vou deixar Pra vocês escolherem Comente aqui embaixo Qual você mais gostou E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilhe Se inscreva no canal E ative as notificações Toda segunda e quinta Um novo vídeo pra vocês Um super beijo Até o próximo vídeo